O que é entregar qualidade quando a gente pensa nas atividades de um gestor de telecom? Qualidade por si só, você não consegue definir de bate-pronto, vamos assim, de opa, qualidade é isso. Mas, quando você tem um parâmetro, fica mais fácil. Exemplo, o que é que eu posso entender como qualidade? Se eu tratar uma demanda de negociação de contrato e demorar quatro meses para negociar aquilo, a qualidade está boa. Existem negociações que podem demorar esse prazo. Mas existem outras negociações que se eu demorar duas semanas, minha qualidade está ruim, porque aquele tipo de serviço, o tempo é mais rápido. Então, veja, a variável tempo e entrega. E outra coisa, além disso, qual é a qualidade? A economia, foi uma boa economia? Aquele contrato que foi negociado tem valores interessantes ou não? É um valor que está acima do que é o desejado. Aí, pensando em qualidade, na entrega, ou seja, nos resultados gerados. E aí, você pode pensar, ok, qualidade, do que? Do que você faz? Por exemplo, aqui te dei dois exemplos. Outro ponto é do serviço que você entrega. Então, imagina você contratar um serviço que foi o mais barato, mas se ele não funciona, você fez um mau contrato. Então, você tem que pensar nos dois âmbitos, financeiro e do serviço em operação, funcionando. Financeiro e operação, esses dois aliados. Porque não adianta você ter o menor preço e o serviço não funcionar, ou ter o maior preço e o serviço também não funcionar. Serviço não funcionar, não adianta. Você tem que ter o serviço funcionando e com o preço mais adequado possível e compatível com aquele uso. Essa é a ideia. Então, por isso que qualidade, você tem que entender preço ou as coisas que você faz junto com o serviço que é entregue. Porque na prática, vamos pensar, você como gestor do telecom, você tem um pilar de negociação que é a economia. E tem um pilar de gestão que é gerenciar os serviços, faturas, suporte aos usuários. Todos esses precisam do serviço funcionando. Se não funciona, você vai ter mais ação do suporte para resolver aquilo. E a parte financeira, você vai ter que fazer uma auditoria daquilo e tal, para ver se está pagando o valor correto. Então, em todos os dois pontos, dos dois pilares, você precisa de ações e que precisam ter qualidade. E o ideal é você ter um nível, pelo menos baseado, de qualidade. Por quê? Se você quer melhorar seus resultados, você vai partir de que ponto? De qual patamar? Qual é a base que você tem de informação? Então, esse é o primeiro ponto de qualidade. Qual é a expectativa? Qual é a demanda? E por aí vai. Existem contratos que você pode demorar mais de ano para negociar. Eu já tive esse tipo de situação, que era difícil demais de você negociar um contrato, mas que, depois de um certo tempo, você conseguiu. E vice-versa. Eu já tive contratos que, de uma semana, você consegue já ter o ajuste lá de todas as ações. Depende do lógico, né? Não só da gente, você, mas de todos os envolvidos. O representante legal assinar dentro do prazo. Se tiver uma área de jurídica, esse jurídico analisar aqueles contratos de uma maneira mais rápida. E por aí vai. Então, tem diversos pontos que você tem que entender, principalmente essa parte de qualidade. E outra coisa, que é importante você entender, que existe a necessidade e as expectativas. Uma coisa é você atender a necessidade. Aquela qualidade do serviço precisa ser o mínimo tal. Outra expectativa. Eu preciso que ela seja melhor do que isso. Então, você tem que avaliar esses pontos. Além de quê? Do que você entrega. O que é que você acordou? Vamos supor, com a tua equipe ou com o seu cliente. Qual é o horário de atendimento? Como é que você atende? E aí você tem as necessidades, fecha o contrato. Expectativa. Como é que você consegue entregar isso? É uma qualidade maior ou melhor do que você inicialmente ofereceu ou falou? E você, de preferência, né? Você pensa em qualidade. Como gestor de telecom ou equipe de gestão, quanto melhor e mais você entregar, eu acredito que só ajuda. E aí, definição de processo, definir todos os pontos, sempre auxilia, assim como capacitação contínua e por aí vai. Então, fica de olho que qualidade é um ponto importante quando a gente pensa em melhoria de resultados também. e também vai. E aí, vai. E aí, vai.